Tem gente que até já perdeu o medo Dessas caras feias desses esqueletos Tem gente que acha tudo divertido Comemorar a morte como algo bonito Pois não é não, viu? Vou te explicar Vou te contar por que não penso assim Por que não acho legal o Halloween A Bíblia não ensina que os mortos ficam andando por aí Ela diz que eu sou o filho da luz Entrando que é do mal e da morte Eu me afasto bem longe Quero só o que é de Jesus Eu vou escolher a vida Ela é mais divertida Deus não fez o mundo de escuridão, mal e medo Faz o colorido com seu amor perfeito Eu vou escolher a vida Ela é mais divertida Deus não fez o mundo de escuridão, mal e medo Faz o colorido com seu amor perfeito Olha essa brincadeira imatura Se não tem doces, tem as travessuras Tem gente que acha tudo divertido Pensar que essa maldade é algo bonito Pois não é não, viu? Vou te explicar Vou te contar por que não penso assim Por que não acho legal o Halloween A Bíblia sempre diz pra espalhar somente o amor por aí Ela diz que eu sou o filho da luz De tanto que é do mal e da morte Eu me afasto bem longe Quero só o que é de Jesus Eu vou escolher a vida Ela é mais divertida Deus não fez o mundo de escuridão, mal e medo Faz o colorido com seu amor perfeito Eu me afasto bem longe Quero só o que é de Jesus Eu vou escolher a vida Ela é mais divertida Deus não fez o mundo de escuridão, mal e medo Faz o colorido com seu amor perfeito Travessuras? Tô fora! Fazer o bem que é legal Imagina! Comemorar a morte? Tô muito mais a vida Eu me afasto bem longe Quero só o que é de Jesus Eu vou escolher a vida Ela é mais divertida Deus não fez o mundo de escuridão, mal e medo Faz o colorido com seu amor perfeito Eu me afasto bem longe Quero só o que é de Jesus Eu vou escolher a vida Ela é mais divertida Deus não fez o mundo de escuridão, mal e medo Mas o colorido com seu amor perfeito Mas o colorido com seu amor perfeito